Deputada, qual é a avaliação que a senhora faz da bancada de oposição na Assembleia Legislativa? Tem feito o necessário contraponto ao governo de Lanzervedo? A Assembleia, para mim, não está conseguindo trabalhar a contempo de verdade, seja oposto à situação. Trabalhar de forma remota, há um ano e meio já, onde você tem dois minutos para debater qualquer tema que seja, qualquer projeto que o deputado tem dois minutos para debater, com seus microfones desligados sempre que acaba, eu acho que não dá para fazer um trabalho a contempo. A oposição era muito guerreira, apesar de ser um número bem reduzido, mas somos deputados que entendemos e sabemos o que queremos. A gente tem uma ligação muito forte de pensamento do que a gente quer para a Paraíba, do que a gente pensa do governo que quer estar, do que a gente pensa no trabalho na Assembleia, mas, infelizmente, eu tenho que dizer a você que a gente não está trabalhando a contempo porque é impossível trabalhar da forma remota como está. Por isso que a gente tem que falar do tanto para que a Assembleia volte presencialmente, como nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal de Campina Grande. Eu não entendo mais a razão de deputados vacinados, a população protegida, os números caindo e a Assembleia trabalhando ainda de forma remota. Deputado, ontem o ex-presidente Lula disse que vem a Paraíba e quer conversar com o PSDB. A senhora concorda que o partido deve dialogar com o ex-presidente Lula? Eu acho que não vai ter uma liga, vamos assim dizer, do pensamento do ex-presidente. Eu respeito, mas, para mim, não vai ter liga com o PSDB da Paraíba. Não vejo ligação alguma. O nosso presidente Pedro já tem essas posições firmes e muitos de nós do PSDB, que fazemos parte do PSDB, pensamos dessa forma. Então, acho que não tem essa ligação do PSDB da Paraíba com o ex-presidente Lula. Que tipo de proveito a oposição pode tirar, eleitoralmente falando, dessa crise na base governista na perspectiva de 2022? Veja, Alimenta, eu penso que nós temos que nos preocupar com a nossa base, esquecer o lado de lá, esquecer o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando. Nós temos que fazer uma política diferente, uma política de propósito, mostrar para aí o que a gente pensa, mostrar para aí os nossos pré-candidatos, mostrar para aí o que a gente quer, mostrar para aí o que nós estamos há quase três anos e o governo que nada fez. Não há obras significativas. Enfrentou-se uma pandemia onde a Paraíba ficou tirando leite, onde as pessoas ficaram em fila de espera. Temos quase 9.500 paraíbanos mortos para a pandemia. Então, acho que a gente tem que focar não nessa politicagem de estar olhando o seu adversário, a gente tem que ter a proposta, a gente tem que mostrar para aí o diferencial que nós queremos. E o que nós queremos, com certeza, é acabar com esse grupo político, para não dizer uma coisa mais forte, que está aí assolando a nossa Paraíba, há 12 anos quase. Então, é isso que a gente tem que pensar e é nisso que a gente tem que focar, pelo menos, no meu pensamento. A briga, a intriga deles, eu acho que para nós não interessa em nada trazer para dentro da oposição, porque desfoca o nosso pensamento. Do ponto de vista pessoal seu, a senhora acha que o ex-senador Castro deve colocar o seu nome ao crivo do eleitorado no ano que vem ou permanecer em quarentena? Veja, se eu for falar do meu pessoal, da relação que eu tenho com o senador Castro, eu falo de uma relação de anos, do meu pai, meu pai com o poeta Ronaldo, depois meu pai com o Castro, o pai não foi secretário de Castro. Então, eu tenho uma ligação da deputada com o ex-senador, eu tenho uma ligação de Camila com o Castro, e é óbvio que eu queria que ele participasse. Onde ele chegar, e mesmo que não seja o candidato, que não venha a ser candidato, eu já disse isso a ele, inclusive, mas onde ele chegar, por exemplo, se ele chegar em Guarabira, no comício da oposição, ele vai ser um vacionado, porque ele é querido, ele é respeitado, ele faz aquela política de coração, de alma, que as pessoas querem ver, querem ter, querem pegar. Então, o senador Castro é um grande nome, sendo ou não candidato, eu já disse isso a ele, repito, ele tem que participar ativamente da campanha, ele tem que nos ajudar, tem que vir a Paraíba. Sei que ele está muito bem em Brasília, mas ele faz muita falta na nossa política.